Música Dizem que a Liloka deve reformar tudo isso porque ela lançou uma música nova Oh ta 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 Deixa eu ver como são os conselhos O meu conselho vai para a Liloka e para todo outro artista Que por algum motivo, qualquer que seja ele For levar porrada ou discutir-se nas redes sociais Não parem de fazer o que vocês gostam Não parem de fazer o que vocês gostam O que mete dinheiro nas vossas casas O que alimenta as vossas famílias por causa de boca de pessoas Pessoas se vocês fizerem vão falar, se não fizerem vão falar Se deixarem de fazer vão falar, se continuar de fazer vão falar Vocês sempre vão falar Mas não são as pessoas que vão influenciar ou decidir a tua vida Porque a tua vida, quem decide, quem influencias tu Dito isto Fred, é muito importante aqui frisar uma coisa A Liloka não tem que convencer ninguém A Liloka tem que trabalhar A Liloka é uma artista como qualquer outra pessoa Que tem uma legião de fãs Tem uma legião de seguidores Tem pessoas que gostam de Liloka Tem pessoas que não gostam de Liloka Música é isso Gosta, ouve, consome, não gosta, deixa Tu já ouviste alguma vez Algum blog ou algum canal de televisão A dizer que a música da Beyoncé não é nada Não, sabes porquê? Porque as pessoas são livres de gostar e não gostar Ok, estamos aí ouvindo já Exato Então, porque nós conhecemos a Liloka Nós temos, achamos que temos o direito de julgar a Liloka Este vídeo é bonito, é melhor Nós estamos falando de vídeo Estão falando de vídeo Estão falando de Alê Estão falando de Alê Estão a vir aí, Fred Estão a vir aí, Fred Estão a vir aí, Fred Estão a falar do conteúdo Estão a vir aí Este vídeo é bonito Esta música é bonita Por quê? Tanto é que tu não o viste, mas já sabes Tem uma parte de novo Já decoraste As pessoas estão incomodadas Não gostam, não ouvem Os vistas já ouviram a música na internet? Já ouvi O que que acha da música da Liloka? Super nice As críticas do povo em relação a esta música A nova da Liloka A Liloka Devia reformar Porque dizem que não está cantando nada É isto que eu vou dizer Que o Zanadino muitas das vezes diz Não temos que julgar a arte, bro Você gosta de uma música? Ouve, não gosta? Deixe Corostão, criticou, vai Ainda bem Porque este vídeo vai ter muitas visualizações no YouTube Tem música para todo gosto Tem música para todo artista, mano Se tu não gostas da música da Liloka Vai no artista que tu gostas, mano Por que que eu tenho que ser aquele gajo? Estou no Facebook Essa música Porque eu não gostei Não gosto Deixe, amor O que que você tem a dizer em torno da música? Bonita música Bonito vídeo Parabéns, Liloka Continua a trabalhar, mais nada Então essas críticas Na tua opinião Não fazem Se tu gostas de um produto Consome Se tu não gostas Dez Não, mas aqui não se trata de gostar Estão a dizer Estão a falar da Liloka Cantor Porque as pessoas pensam que ela não evoluiu A Liloka não está evoluindo Está estagnada Portanto, aqui Júnior Aqui Júnior Não estás a falar de gostar Não gostar Estás a falar da evolução Da Liloka Como artista É o que é Do 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 que é Há quantos anos Eu faço televisão? Há anos Muitos anos Todos os dias Tens bons Tens bons programas Todos os dias Tens bons programas Não há dias Que as pessoas te zangam Te falam mal Estão contigo Outros dias Te vai Outros dias São teus amigos Tu deixas de apresentar? Não Deixas de ser Fred? Não Porquê? Eu não posso Nem devo Deixar de fazer Um bom trabalho Por causa de Esta música da Liloka Não é Há músicas piores Que esta, mano Esta música Na minha opinião Não tem nada de errado Não tem nada de errado Exato É uma música simples Bonita, good Não é a melhor música da Liloka Não vou mentir aqui na televisão Não Não é a melhor música da Liloka Mas não tem nada de errado Nesta música Agora Se não gostam de Liloka Se não gostam de Bá Esse é outro assunto Mas não vamos Pegar uma pessoa Por causa do momento Estamos a viver no país Por quê? Acusar Liloka Está a trabalhar Liloka, mano